A convite da E-Masters participar da e-commerce Brasil com vocês desse webinar. Então, pessoal, só repetindo, meu nome é Daniel Cardoso, eu sou o sócio-diretor aqui da Universidade Buscapé Company, que é a unidade de negócios do grupo Buscapé, que tem a missão de capacitar o mercado. E é um prazer, aí a convite da E-Masters, da e-commerce Brasil, participar desse webinar para tentar agregar para vocês um pouco de conhecimento. E espero que bastante útil para quem tem e-commerce, assim como a gente usa bastante, todas as ferramentas que vocês vão ver a gente já usou ou continua usando, e por isso que a gente recomenda para vocês. Bom, vamos lá. Partindo aqui para o próximo slide, eu vou fazer uma coisa que não é muito usual nas apresentações aqui de webinar, mas eu vou tentar navegar com vocês, entrar nos sistemas, navegando nessas ferramentas para ficar mais ilustrativo. Então, como o PowerPoint às vezes é muito seco ali, não tem animação, eu vou tentar fazer com que essa apresentação seja o mais dinâmica possível. E imagino que deva suscitar aí bastante perguntas, e eu vou pedir a gentileza para vocês para responder nos 15 minutos finais. Eu vou ter que dar uma corrida, porque tem bastante informação, apesar de ser só 35 slides, mas dessa forma eu não perco o meu raciocínio lógico, enfim, a apresentação vai mais fluida. E muitas vezes uma coisa que é dúvida, num minuto, cinco minutos depois eu consigo esclarecer, então a gente poupa aí a interrupção. A pergunta que foi feita lá atrás, se está sendo gravado o webinar, por conta dessa minha requisição de mostrar a minha tela de computador, a gente está usando um outro tipo de gravação. Então, tudo indica que vai dar certo, mas, como vocês sabem, a tecnologia está sempre sujeita a pequenos bugs. Muito bom. Vamos lá. Por que usar mais ferramentas digitais se eu já tenho tantas para gerenciar? Então, aqui a gente vende os nossos cursos por loja virtual também. Além dos cursos de e-commerce que a gente tem, a gente, vamos dizer assim, come o peixe que a gente vende. E realmente, essa é uma pergunta que às vezes a gente ouve tanto falar que o menos é mais. Então, o que eu quero trazer para vocês são ferramentas que se elas não agregarem em duas coisas, se elas não economizar tempo e dinheiro para vocês, ok, descarta. A notícia é boa e você não vai ter investido nada. Certo? Então, como a gente está falando aqui de ferramentas gratuitas, a princípio, o dinheiro você não vai gastar. Mas vai investir o seu tempo. E eu bem sei o quanto o tempo de um gestor de e-commerce é precioso. São muitas coisas para gerenciar. Então, vamos lá. Esse webinar, ele foi baseado, foi inspirado num post que eu fiz alguns meses atrás, intitulado 30 ferramentas gratuitas para turbinar seu e-commerce. Esse post, ele está lá no nosso blog. O blog da Uni é o profissionaldeecommerce.com.br e lá eu coloquei 30 e poucas ferramentas. Eu vou abordar algumas que estão lá, aqui nesse webinar, e outras novas que eu devo atualizar até semana que vem. Mas, enfim, como vai ser gravado e essa apresentação, vocês devem depois conseguir baixar. se tudo falhar, semana que vem, as ferramentas novas que eu vou apresentar aqui, que não estão nesse post, cuja URL está aí embaixo, então vocês conseguem ver no post. Perfeito? Então, eu procurei separar aqui ferramentas que são de utilidade, assim, imediata. Então, por exemplo, um chat, talvez não seja no momento, mas, por exemplo, monitoramento para ver se o seu site está caindo ou não, você sempre precisa. Então, essa foi a lógica de escolher as ferramentas aqui dessa pequena apresentação. Muito bem, não vamos falar de Google Analytics. Google Analytics é uma ferramenta gratuita do Google, acho que a grande maioria ali deve saber. É bastante complexo, claro que você pode fazer um básico, mas, assim, não cabe nesse webinar. Eu só deixaria aí para vocês que todo todo gestor de e-commerce tem que ter a loja já integrada com essa ferramenta que monitora a audiência no Google. Então, é no Google, na sua loja virtual. Ok? Muitas vezes no curso e-commerce professional eu brinco com os alunos e falam assim, olha, quem tem loja e não está conectado no Google Analytics, no final não recebe o diploma. Então, tem que mostrar que está conectado, logar lá, senão eu não dou diploma, porque realmente é essencial. Vamos lá. O pessoal perguntando aqui se consegue depois fazer o download da apresentação. Sim. E depois a gente pode mandar mais detalhes, mas, enfim, e o curso está sendo gravado. Então, vamos lá. outra premissa que é bem importante e também gratuita, toda loja é bem importante que tenha o selinho EBIT, dá mais confiança para quem está comprando, mune o lojista de feedbacks, então, você entra ali no cadastro e sua loja, para quem não tem, e conversa com a equipe do EBIT para instalar o bannerzinho no final do carrinho de contas. Esse aqui também é um básico da maioria dos e-commerce, até aí não estou agregando muita coisa, mas só para quem não tem isso é importante a gente sempre lembrar. aí eu trouxe uma novidade em termos de selo que recentemente a gente descobriu aí, começou a usar e também está repassando para os alunos. A gente tem... vamos... deixa eu zerar aqui o feedback, quem aqui do webinar já usa esse selo Safe Browsing, por favor, cliquem no joinha, vamos ver aqui, 3, 5, ó, está empatado, eu gostei desse negócio, né? Olha só, agora quem não usa disparou. Muito bom, perfeito, isso é bom, isso quer dizer que eu vou conseguir agregar aí para a maioria. Isso, esse Safe Browsing, ele é um uma URL que você... basta você colocar, está vendo? Esse aqui é o exemplo que a gente tem na Unibus Capé. Eu coloquei unibuscapécompany.com no final dessa URL Safe Browsing Diagnostic lá, e ele leva para essa página aqui, que vocês estão vendo aqui, navegação segura, papapapá, alguns mais fervorosos falando assim, não, não pode clicar no link que leve para fora da loja, eu já falei isso muito, mas nesse caso você está endossando que a sua loja segura, e você ainda pode colocar esse ser bonito aí, Safe Browsing, que vocês estão vendo, que você coloca no Google Image, basta você colocar essa URL, que é um linkzinho, ou seja, uma coisa facílima, que você pode fazer com o seu web designer em questão de minutos, e se não me engano, tem algumas plataformas que já colocam isso automaticamente, muito bom, então fica a dica, a gente sabe que quanto mais selo que passe segurança para o internauta, aumenta a conversão, então, esse daí que é super fácil de colocar e tem a chancela do Google, eu recomendo a todos vocês, muito bom, pessoal, esse canivete suíço que vocês estão vendo, esse é um dos poucos que eu não vou entrar na ferramenta, porque ele é um hub, o Sypher, o nome dele, deixa eu até zerar aqui, esse aqui eu sou curioso, quem aqui já ouviu falar ou já usa o Sypher, todo mundo no joia, esse aqui é nível avançado, olha só, temos um, o Clayton, é Clayton, você é um cara bem informado, Carlos, então, quem usa dá o joia, pessoal, isso aqui é a telinha que eu uso na própria Uni, então, vocês estão vendo aqui um buraco preto, enfim, eu tive que mascarar alguns dados que são sigilosos, mas enfim, o que é isso? Isso é um dashboard, é um painel de controles gratuito, que você pode colocar gráficos do Google, quais gráficos você quer do Google Analytics, Gráficos do Facebook, Twitter, MailChimp, tem uma série de outros que eu nem estou citando, Google Docs também, ele integra, e aí você monta, por exemplo, esse aqui foi o que eu montei, um painel onde diariamente ele fica ali do meu lado, e eu vejo, por exemplo, aqui, nesse primeiro quadradinho, é a audiência da loja, embaixo é a audiência do blog, então eu consigo ver exatamente o reflexo de um no outro, se eu fosse fazer isso no Google Analytics, eu ia ter que entrar num, aí depois entrar no outro, e isso daí é um, o pessoal está perguntando como é que se cadastra, meu, Cypher é muito intuitivo, faz um cadastrinho lá, e você já tem cinco quadradinhos desse aqui para você integrar, esse do meio, por exemplo, para mim é muito útil, que são as fontes de tráfego da minha loja, e vocês estão vendo aqui que tem o vermelhinho, o verdinho, está pequenininho, mas enfim, isso, a versão gratuita ela diz 30 dias para trás da data de hoje, como é que está se comportando, por exemplo, essas fontes de tráfego, esse outro, aqui na quina superior, esse gráfico, por exemplo, é o meu Facebook, então, ele tem dados aí de engajamento, o de baixo é o meu AdWords, então, essa linha vermelha, por exemplo, é a minha conversão, ou seja, a minha tag lá, ela desconfigurou esses dias, eu não consigo ver como é que ela está se comportando, e eu consigo ver também o intervalo que o meu Google AdWords ficou aí desativado, esse outro quadradinho aqui, é Google Analytics Real Time, então, nesse quadradinho eu já vejo quantos estão na minha loja, e, a direita, que eu deixei aí, que é o AdDisc, que é uma ferramentinha de compartilhamento que todo produto lá da loja tem, então, a dica é, o SAIF é excelente para você começar o dia, olhar, ver as métricas, em vez de ficar entrando em Facebook, AdWords, aí depois vai para o blog, ou depois vai para a fonte de tráfego, você tem ali um resumão instantâneo, gratuito, quem deu a dica foi o CEO da Naveg, e ele, por exemplo, ele coloca isso aí numa TV, e todo mundo lá da empresa vê dados ali nessa ferramenta. Muito bom, essa daí é uma das minhas preferidas, assim, eu diria que já vale o ingresso aí do webinar, mas temos muitas coisas ainda para ver. Pessoal, Pingdom, Pingdom é também uma benção, principalmente a gente sabendo que se a loja está fora do ar, o que acontece é como se você trancasse a porta sem vendas, e então esse cara é o dedo duro, o Pingdom você vai se cadastra aí nesse pingdom.com free, ele tem planos pagos e tal, e ele vai de minuto em minuto você configura isso, falar se o seu site está fora do ar. Então, você depois tem um relatório, se por acaso o desenvolvedor ou onde está hospedado a sua loja cair, ou tiver um desempenho muito instável de servidor, você tem exatamente como falar assim, olha que eu quero desconto na minha fatura aqui porque o negócio ficou 70% uptime que a gente diz, nessa figurinha que vocês estão vendo, por exemplo, eu consigo ver que o blog ficou aí no mês 100% estável e nessa quedinha aqui ele deu uma escorregada, o que é ótimo se a gente for ver para um servidor com um comportamento de servidor normal, se você, a gente já hospedou, por exemplo, em outros blogs, em outras empresas de hospedagem nacional e é terrível, você tem 70% de uptime, muito inferior ao que se tem lá fora, eu vou iniciar o compartilhamento só para vocês verem aqui da ferramenta, então, está vendo, aqui a gente tem, vocês tem um quadradinho mais limitado, mas, enfim, é só você vir aqui em uptime reports e você tem aqui até seis meses, ele consegue montar esse gráfico, estou apanhando um pouquinho aqui da janelinha, e ele me dá uma média de quanto que o site está uptime e fala exatamente o dia e hora que caiu, beleza, é como se fosse um estagiário que fica entrando a cada cinco minutos e fala está bem, está bem, enfim, deixa eu parar aqui o compartilhamento, vamos lá, então, esse também muito útil, pessoal, para vocês não serem ludibriados, está vendo, estou facilitando a vida do estagiário, vamos lá, naveg.com, então, aqui, deixa eu zerar aqui, já está zerado, quem usa naveg na loja virtual? Olha lá, todo mundo no joia, beleza, temos um, aí, três, três pingado, quatro, muito bom, beleza, é, quem vai, vai abrir loja, então, já é boa essa dica, a naveg também é outra, é uma empresa 100% nacional, é a mais especializada em segmentação de dados, e ela oferece planos aí gratuitos para você, então, você começa em 100 mil, até 100 mil usuários por mês, você não paga nada, e o que, qual que é a diferença dela para um, para um Google Analytics, ela, ela te dá muita informação, ela, enfim, não vale aqui, a gente não tem tempo para estender de como que é a tecnologia dela, mas, enfim, ela tem muitos sites de conteúdo que ela, que ela tem o perfil de quem navega neles, e ela consegue te dar um relatório de quem, do tipo de pessoa que está navegando na sua, na sua loja, então, depois vocês entrem nessa URL naveg.com barra clusters, vocês vão conhecer um pouquinho dos, dos, dos tipos de pessoas que, que os tipos de clusters, né, tem bem segmentadinho, eu vou correr um pouquinho, porque a gente ainda tem muita coisa, mas, assim, só para dar um exemplo, esse segundo print é o que está lá no site naveg, o primeiro já é da, da minha loja, por exemplo, então eu vejo até os tipos de produtos que as pessoas que, que frequentam, o nosso portal gostam, né, então eu sei, por exemplo, que a Apple é a marca de desejo dessa turma e, e eu sei também que são os transformadores, né, o tipo de pessoa é o transformador, né, que aí vocês estão verificando ali essa, essa, representado por essa, essa menina, né, então, olha só aqui, então, transformadores, tem a idade, tem um pouquinho do que eles gostam, enfim, é muito, muito legal, vale a pena vocês instalarem, como é que você instala isso aí? Do mesmo jeito que um Google Analytics, você colocando uma tagzinha, algumas plataformas já tem isso mais pronto, eu sei que o Magento tem plugin, né, é, imagina, você tem uma inteligência dessa, é, de, e gratuita, é uma coisa que a gente não pode perder, apenas rapidamente falando, uma vez um aluno que, que era gestor de uma, uma loja de cama, mesa e banho, ele, ele conseguiu detectar que o público masculino entrava mais na hora do almoço, né, e, e aí ele começou a colocar lençol de time, de futebol, e conseguiu um incremento interessante, eu não me lembro qual que foi o percentual, mas, ele já começou a usar a, a inteligência do, da Naveg, a favor aí das, das promoções, é, bom, eu peguei a loja de um, de um aluno que recentemente pediu pra eu avaliar, e, e eu falei assim, quer saber, vou, vou usar aqui no, no nosso webinar, já que eu tenho algumas ferramentinhas que, que a gente pode fazer uns estudos, né, então, a loja dele é a Fênix, né, que vende incenso, incenso natural, eu confesso que eu não, não sei nada sobre esse ramo, e, e achei muito interessante, assim, produtos artesanais, sem querer fazer propaganda, mas, vale depois dar uma, uma olhada, porque é um produto de nicho, e eu acredito muito em e-commerce de nicho, então, vamos lá, o que que a gente pode, vamos dizer que eu sou, como é o meu caso, eu sou completamente leigo, em, em incenso, e eu quero saber, de bate e pronto, quem são os, os, principais concorrentes, aí, de, da Fênix incenso, então, isso aqui, todo mundo sabe, vou lá, dou uma gugada, né, e vejo, principalmente, os caras que estão anunciando, né, quem, 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 está botando dinheiro nessa história, né, ou seja, quem está investindo em AdWords, que são esses três primeiros, aí, que vocês veem o laranjinha, eu já peguei aqui, anotei, né, quando eu coloquei incenso, quem que apareceu, né, e aí, daí, nada demais, já dei uma mapeada, agora, que a gente vai começar a brincar, deixa eu zerar aqui, os feedbacks, pessoal, quem aqui, conhece essa maravilha, chamada, SimilarWeb, Estou adorando esse negócio de joinha, deixa eu só, ver aqui, SimilarWeb, eu não entrei, eu vou entrar aqui para vocês verem, mas enfim, SimilarWeb, não me perguntem, como, mas enfim, eles, eles mapeiam a internet, algo parecido com o que o Alexa fazia, só que o Alexa só pega audiência de site já razoavelmente grande, mas enfim, eu vou entrar na ferramentinha daqui a pouco, mas o que eu queria que vocês vissem é o seguinte, rapidamente, usando essa ferramenta de informação de mercado, chamada SimilarWeb, eu consegui ver, estão vendo esses números aí, ao lado das URLs, eles representam o quanto essa ferramenta, diz que esses caras estão posicionados, no ranking mundial, no ranking global, Então, de cara, eu vejo aqui, que a central do incenso SP, é o cara que mais tem audiência, desses caras, e eu vejo também que a loja Inca, apesar de, de ser, aí, mais, é, que brigar diretamente com a loja Fênix, com produtos muito similares, a loja, a incenso Fênix, ela ainda está com, já começou com uma audiência melhor que esses caras, por outro lado, a VivaZen, está melhor posicionada, então, de bate e pronto, é, posicionada é audiência, gente, né, então, eu estou falando aqui de audiência, então, eu vou, vou colocar aqui um, vou compartilhar a tela, só para vocês conhecerem a, a telinha aqui, é, uma coisa que, vocês vão notar, se você pega um site com, com pouca audiência, o SimilarWeb não vai te dar muita informação, ele vai te dar, no mínimo, o pessoal está perguntando se é page view, unique users, ele, ele, ele não diz, qual que é a receita do bolo, mas ele vai falar, mas deve ser, provavelmente, baseada em page views, deixa eu colocar aqui, o bichinho, eu vou ter que dar uma reduzida aqui, para aparecer para vocês, mas vamos lá, é simples assim, eu vou pegar aqui, por exemplo, conecte, eu vou sair um pouquinho, do nosso, mundinho de incenso, e vou pegar aqui, um cara que eu sei, que é uma loja, que vende para caramba, acessórios automotivos, olha só, esse cara já está em mil, no ranking dele, no Brasil, agora, olha isso que incrível, o cara me dá, as visitas, da, 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 da Connect Parts, isso é estimado, viu pessoal, não é uma coisa, tão, precisa, vocês vão ver, que vocês vão testar, com o site de vocês, ele dá uma estimativa, mas você, vamos dizer, eu não, não sei nada, de, do ramo automotivo, eu já sei, por exemplo, já começa, com esse monte, de informação, ó, ele está falando, que, a, a maioria das pessoas, que vão nessa loja, é, chegam por search, né, está tudo no Brasil, isso aqui, para mim, é, é, ouro, digital, né, então, ele está falando, é, sites de referência, às vezes, ele fala muito, abobrinha também, né, mas ó, carros.mercadolivre, é, da Cota Parts, era o antigo nome, da Connect Parts, Smart Shopping, blá 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 blá, olha só, Organic Keywords, ele está falando, as palavras orgânicas, que levam, que mais, levam, sai, é, tráfego, para esse cara, é, ó, o cara, manda muito bem, de Facebook, de Youtube, é, até o que ele paga, aqui, está aqui, e, isso aqui, também é legal, ó, quem visita ele, também visita, esses sites, ó, e aqui, ele já começa a dar, umas informações, mais legais, ele põe até, a carinha deles, está vendo, ó, esse Premier Shopping, nunca ouvi falar, mas deve ser muito bom, está em 5 mil, né, Jocar, já ouvi falar, está em 1.500, é o cara que briga, feio, enfim, se vocês entrarem, com, a, não vou fazer isso, para a gente não perder tempo, se vocês entrarem, com essas URLs, ele não vai dar, muita informação, mas ele vai dar, essa, é, posição global, que já é, alguma coisa, para a gente começar, então, vamos lá, aqui, é só um, um exemplozinho, com a, com a, Connected Parts, que eu, que eu, chamei aí, para vocês, então, vamos lá, conheci um pouquinho, do tamanho, dos concorrentes, aí, fui lá, no Google Planner, né, que é o antigo, Google Keyword Tools, né, que, para quem, anuncia, no, no Edge Words, é, você, você, você tem essa ferramenta, aí, de, você coloca ali, uma palavra, e vem, várias, buscas, que os, que os, que os internautas fazem, relativo àquela palavra, então, que aí, é só para mostrar, que, num primeiro momento, eu vou lá, né, adwords, google.com. .com, Keyword Planner, e, joguei a palavra em senso, e, peguei, essas palavrinhas aqui, bem interessantes, aí, que o pessoal busca, então, eu já tenho os concorrentes, já tenho algumas palavras, que a turma busca, agora, eu vou mapear, como é que, meus, os meus concorrentes, estão, é, em relação, a indexação, de palavras, e aí, tem uma ferramentinha, bem interessante, não está lá, no, no post, mas eu devo, atualizá-la, aí, até o final da semana, que vem, e, segunda-feira, eu, previamente, deixei, para vocês, é, deixa eu só, mudar aqui, aumentar, isso aqui, vale muito a pena, compartilhar, eu deixei, é, rodando o sistema, eu entrei, cadastrei lá, com, com, um e-mail meu, e, vou mostrar um pouquinho, como é que funciona, esse negócio, então, vamos lá, todos vendo aí, é, depois vocês, é, invista um tempinho aí, que é, mas é muito fácil, você vai lá, cadastra a palavra, você, pode dar um copy-paste, aí, de palavras, no, no palavras-chaves, é, coloca os concorrentes, então, a versão gratuita, o primeiro plano gratuito, ele permite você colocar, dez palavras, para você monitorar, e, quantos concorrentes você quiser, então, mais uma vez, a gente está aí, livrando, tempo, né, do, do nosso amigo estagiário, que antes você falasse, olha, eu quero que você entre, todo dia, no, no, no Google, pesquise essas palavras, e veja como que a gente está, em relação, aos nossos concorrentes, então, coitadinho, imagina que ele, ia ter que ir até a página, 74, do Google, para ver, né, quem que está, na, na, aroma incenso, olha só que legal, aqui eu sei que, né, aqui estão os concorrentes, que eu cadastrei, então, ele já me dá até, ó, quem que está em vantagem, quem que não está, né, então, aqui a gente empatou, com o central do incenso, aqui a gente superou, o elo 7, vamos ver se a gente perdeu, para alguém aqui, não, no mínimo, ele empatou, mas, enfim, esses são os concorrentes, e, rapidamente, eu vejo assim, olha, vou até organizar aqui, por posição, ele está em incenso breuzinho, incenso natural, incensos, escrito corretamente, escrito, na forma errada, ele está na primeira página, verdinho, quer dizer primeira página, esse aqui, ó, tem a, vocês não estão conseguindo ver aqui, deixa eu ver, se eu consigo, é, ele teve que redimensionar, acho que agora vocês conseguiram ver, está meio esprimidinho aqui, porque a janela não está, mas, olha, está vendo, ele tem um gráfico aqui, todo mundo que está na, 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 na terceira página, é vermelhinho, terceira página de, de, do Google, né, de busca, e na segunda é laranja, ó, está aqui, a legendinha, então, quem que está na frente aqui? esotera e central, eh, em senso SP, central e senso está na décima segunda, e esotera está na segunda posição, né, então, eh, esse é um concorrente que, que está bem posicionado nessa daqui, esses daqui, por exemplo, são produtos que a Fenix vende, eh, então, eh, é legal trabalhar o SEO, né, para, para ver, eh, como, ultrapassar esses concorrentes, e aqui ele vai dando ao longo do tempo, se você está caindo, por exemplo, a Fenix caiu em todas, né, uma coisa que eu acho sensacional dessa ferramentinha é, olha só, aqui ele faz uma tabelinha, com relação às palavras que você escolheu, e ele já dá a posição, de uma forma muito visual, então, vamos dizer, ó, em senso comprar, é a central, eh, do incenso, está em primeiro, está na primeira posição da primeira página, e o resto está comendo poeira, né, então, você consegue identificar, eh, eh, de forma muito fácil, por exemplo, oportunidades, às vezes está todo mundo, eh, eh, não indexado, e você tem uma palavra super bacana, para poder trabalhar o SEO, então, acho que já deu para pegar o espírito, né, então, você põe dez palavras que, que te interessam, que sejam estratégicas, e esse cara vai ficar monitorando e te dando relatório, né, e o primeiro planinho, acho que é vinte e nove, e aí você consegue fazer, acho que até cem, duzentos, você já vê a tabelinha lá dele, bom, muita coisa, pessoal, precisava de umas duas horas para fazer esse webinar, mas, vamos que vamos, melhor que fique atochado do que faltar, né, pois bem, já deu uma navegada legal, agora, vamos ver o seguinte, esse cara, como é que, como é que os concorrentes, como é que eu analiso rapidamente, como é que os, os concorrentes estão, em relação a Facebook, né, existe esse cara, que se chama Conversation Score, ou seja, ele, ele classifica, em cinco, tipos, de, perfil de, 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 de página de empresa, de fanpage, né, se aquela página, ela viraliza, né, os fãs e amigos, tendem a compartilhar, se o cara é um, vamos dizer assim, um broadcaster é um, é um transmissor, né, de, de notícias, né, se ele é um conversador, se ele é um queridinho, dado do pessoal, ou se ele é um iniciante, então, de forma muito fácil, vamos, só, pegar aqui, é, eu, eu não vou, não vou entrar, pra gente, não, não, não perder esse tempo, mas assim, é, esse aqui não precisa nem se cadastrar, pessoal, vocês entram nesse, nessa URL, né, com scorebra, recommend.ly, e cola, uma dessas, dessa, da página de, da fanpage do, 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 do teu concorrente, e ele já vai dar uma pontuação aqui, tá vendo, então, é, aqui, por exemplo, ele deu pra, se não me engano, essa aqui é exótica, ele deu 42, falou que ela é uma, ela transmite muita notícia, ele já dá um resumão, né, então, a própria, incenso fênix, acho que tá com sete pontos, e, e é uma, e, segundo ele, tem bastante engajamento, né, tá naquele perfil, aqui, ó, vira wonder, né, então, o, 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 essa ferramentinha, ela, dá uma fotografia, de como que, o seu concorrente, se comporta, nas mídias sociais, então, acho que vale a pena, é, depois, dar uma, uma sapiada, pessoal, deixa eu zerar aqui, os feedbacks, quem aqui conhece, webpagetest.org, opa, tá diminuindo a minha, minha interação, hein, ah, isso aí, legal, então, acabou o chat, vocês vão brincar com esse negócio, que é, que é divertidíssimo, você, coloca, vocês sabem que pra conversão, nada melhor do que uma loja rápida, né, e nesse negócio aqui, você, você, testa gratuitamente, a velocidade do teu site, com relação aos seus concorrentes, né, então, deixa eu dar um, iniciar compartilhamento aqui, vamos só, rapidamente, mostrar pra vocês, onde que é isso aqui, você vem aqui nessa, visual, comparison, você põe aqui, o label, por exemplo, fênix, põe a URL da fênix, põe aqui, lá, o inca, põe a URL da inca, e vai pondo, concorrente, quando você der o start test, ele vai, aí ele demora aí, uns, uns três minutos, aí que no nosso chat, que é, o nosso webinário é precioso, então, eu já preparei, uma pagininha, deixa eu, colocar aqui pra vocês, deixa eu puxar ela, deixa eu puxar ela, depois, ele grava, ele pode até te dar um vídeo, animado, de como, as telinhas se comportam carregando, então, esse aqui é o teste, que eu fiz, antes de montar, antes aqui de apresentar, o webinar pra vocês, e ele mostra, né, comparativamente, olha só, segundo a segundo, né, como é que é o carregamento, desses três concorrentes, olha só, a Inca, começa a carregar, no segundo, três e meio, né, só que, a Fênix, nos cinco segundos, nos seis segundos, ela, ela já, praticamente, ela demora um segundo, pra carregar toda, aqui, né, enquanto que a Inca, deve ter um monte de figurinha ali, um monte de imagenzinha, carregando, fica ali, um tempão, e o concorrente, então, a central, do incenso, demora, oito segundos e meio, pra carregar, muito provavelmente, porque essa imagem aí, que vocês estão vendo, deve ser pesadíssima, e ele ainda dá, pessoal, olha só, ele ainda dá, depois se você fizer, individualmente, ele mostra até, esses gráficos aí, muito legais, você consegue descobrir, por exemplo, qual que é o, fazendo só no seu aí, qual que é a imagem, que está mais pesada, que está travando, isso daí é, essencial, pra quem quer, enfim, está com uma boa performance, esse aqui também, é outro, muito legal, eu vou, pessoal, eu vou, diante da dificuldade aí, do, compartilhamento de tela, e do pouco tempo, que a gente tem, eu vou mandar bala sem, mas depois, fica a direção de casa, pra vocês darem, uma navegada, o Google Page Speed, ele também vai na mesma, onda de ver, de dar insights, pra você melhorar, o carregamento da sua tela, só que ele tem uma coisa, que eu acho fantástica, e que como a gente sabe, mobile, está cada vez mais, explodindo, então ele dá, um monte de dica, mobile, eu sei aqui, por exemplo, que o central, do incenso, é terrível, como mobile, e se você olhar, aqui no, no Page Speed, ele fala, a letra está pequena, você está fazendo, isso errado, você tem um Java, que está, demorando muito, para carregar, blá, blá, então depois, testem, a loja de vocês, nesse cara, que vale muito a pena, vai dar muito, ele tem também, dicas para o desktop, mas, isso daí, o ouro, está, no mobile, bom, vamos lá, iQuant, o iQuant, ele vai, obrigar você, obrigar, é uma palavra, muito forte, mas assim, ele vai convidar você, a se cadastrar, e vai, em troca, te dar, um, um, um hitmap, né, um mapa de calor, de onde as pessoas, clicariam, na sua página, isso, porque ele tem, algoritmos, que, simulam, a visão, humana, o clique, o comportamento, diante das cores, diante das formas, então, fazendo um teste, do iQuant, na home, do incenso, fênix, vocês podem notar, que o cara olha, tudo, menos o botão, comprar, olhar, né, ele olhou o logo, olhou ali, o kit, mas o botão, pelo fato de ele ser verdinho, como várias outras partes do site, não está chamando atenção nenhuma, né, então, de cara, eu diria para a turma, lá da incenso fênix, que tal colocar um vinho, que combinaria com, com o site, ou alguma outra cor, que chamasse um pouquinho mais atenção, né, e tudo isso, free, um outro que vocês podem usar, também, é o feng gi, né, ele pede para você, subir uma imagem, né, e aí ele analisa, ele põe uma, na verdade, é exatamente, psicologia das cores, que o Paulo Miranda falou, mas assim, na verdade, não diria nem a psicologia, é mais usabilidade mesmo, é mais você conseguir usar as cores, de forma que, a atenção do seu usuário, não, não, se direcione para o que você quer, tá, então, aqui, por exemplo, o feng gi, localizou que, onde o cara mais olha, é o, o porta incenso, em detrimento de todas as outras coisas, e me perguntem se ele vende porta incenso, não, ainda não, vai vender, né, segundo o Facebook, mas ainda não vende, ou seja, a foto está linda, só que, o internauta não está nem olhando, está só focando ali, no porta incenso, então, essas duas ferramentas, elas te dão insights muito legais, de, usabilidade, pessoal, esse cara aqui, é fantástico, só que, como toda ferramenta, gratuita, né, e que está em versão beta, às vezes, ele não reconhece, login, às vezes, ele faz umas, como diria, alguns políticos, uma patuscada, né, então, pede para você se cadastrar, mas, vocês, se cadastrando, e tendo acesso, é muito, muito legal, isso aqui foi uma sugestão, que eu dei para o pessoal da Fênix, que eles colocavam lá, a foto, só a imagem, né, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, é o breuzinho, né, que é o breu, é a resina da árvore, que eles fazem lá, um dos principais produtos dele, que é o incenso breuzinho, só que eles colocavam só a foto, então, usando o canvas.com, e o canvas, ele faz banner, ele faz uma série de outras coisas, depois vocês naveguem com calma, mas eu já rapidamente consegui, uma estampa aí, toda bonitona, uma estampa, que eles chamam, uma espécie de carimbo, e conseguir dar essa cara aí, claro, quem usa Photoshop, deve falar, pô, mas isso eu faço de forma muito fácil no Photoshop, pode ser, mas o Daniel aqui, que não manja nada, como muitos dos gestores, que tem que fazer tudo, você rapidamente consegue pegar exemplos que ele tem lá, com fontes, ele tem as mais variadas, você consegue montar header de, cover, né, de Facebook, aquela imagem zona lá, da sua fanpage, já com exemplos, ele tem uma infinidade de exemplos legais, que você pode editar, você edita tudo que tem lá de exemplo, e, e aí, ele, ele disponibiliza vários desses, está vendo, os selinhos aí gratuitos, e a intenção é que comece a aparecer outras imagens paga, que você vai pagar, por exemplo, um dólar, para ter um selinho lá diferenciado, né, então, o projeto é muito legal, a ferramenta é poderosíssima, fica só a ressalva, que ele, às vezes, esses bugsinho de login, né, muito legal, esse aqui, pessoal, é, às vezes, quando eu dava consultoria, de e-commerce, às vezes, pegavam uma, uma pequena, até de médio pote, e, e os banners que a turma faz, são terríveis, mesmo os banners internos, ah, enfim, essa que eu me recordo, não era nem o estagiário que fazia, mas era a menina que manjava de, de core ou draw, né, para fazer impresso, e faziam coisas com cara de impresso, né, e, e saiam coisas assim, de chorar, ah, e esse banners, snack.com, ele tem vários templates, ele tem, você consegue montar, esse, por exemplo, do, do incenso, do, do incenso fênix, eu montei em, em dez minutos, com animação, ah, e, enquanto eu, eu, responder as perguntas, eu vou tentar, compartilhar a, a tela de novo, ah, mas assim, sem brincadeira, eu montei, vai, estourando em dez minutos, porque eu peguei esse template, que vocês estão vendo, lá do, 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 dinim, mãos, né, e, dei uma mudada, mudei a bolinha para a direita, mudei, não sei o que, e, ficou, esse banner, até esse aí, não é, não é a versão final, a versão final, quer ver, se eu conseguir depois fazer, compartilhar a tela, eu mostro, mas assim, isso, é, vai com certeza, fazer banners muito melhores, e, a, versão, standard dele, a primeira versão paga, né, é, não é cara, e você pode fazer um mês, faz todos os banners, depois, sei lá, desativa, é, com certeza, isso é muito mais barato, do que contratar um, um, um web designer, frila, por favor, frilas, não fiquem bravos comigo, se você tem dinheiro, é melhor, né, usar um frila que já entende, a, toda a história da loja, mas, se você está lá no sufoco, que nem algumas, lojistas que eu conheci, ele quebra um galhão, qual que é o problema, é, vamos dizer assim, né, da versão gratuita, ele vai com um selinho, aqui na quininha, né, dizendo que é um banner snack, né, assim, aquela, mais ou menos parecido com aquele login, aquele, logo do, do Google que tem, em anúncio display, né, vai ficar um login ali, é, pra, pra pessoa saber que aquilo é um banner gratuito, mas, enfim, com 12 dólares, aí, alguns dólares, você consegue ter, uma infinidade de, 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 de ferramentas de banner, e o que é muito legal pra quem tem e-commerce, ele faz também, na versão paga, banner em HTML5, né, que é uma dificuldade a gente achar, é, é, web designers aí, que, que se prestam a fazer, banners legais, em HTML5, já que o flash não, não pega, não, não aparece nos, nos, celulares aí, com, com, com iOS, né, Steve Jobs, não deixou, e, depois que veio a fornecer, também, não, não ativado, então, a, a coisa é, HTML5, eu acho que pode ser bastante útil, comecem, usando aí, a ferramentinha free, né, esse banner, ele tem uma animação, eu vou tentar rodar o, o Java aí, de compartilhamento de tela, mas, pra, pra, pra mostrar, mas se não der tempo, depois eu, eu aconselho, aliás, eu aconselho vocês a entrarem em todas, e fazerem testes, e, e depois, entrar no, ah, aqui ó, aqui tá mais bem acabadinho, né, ele, ele tem, se vocês entrarem nessa, nessa URL, vocês vão ver, né, como é que ficou a, a, a animação, é, mas enfim, pô, ó, o botão comprar, tudo isso, ele, você vai colocar botão, você vai colocar, o botão tem vários tipos de botão, um tanto arredondado, com brilho, tal, né, depois, vale a pena, entrar aqui na, na URL, vocês vão ver ele, animadinho, bom, pergunta, de, de, que a gente, fez aí no, acho que até no, no, no começo, desse webinar, é, quando que vale a pena, sair do, do gratuito, ou seja, tô testando, tô gastando meu tempo, é, 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 é mais ou menos como, como, eu uso o site, né, então, eu já tô chegando num nível que vai valer a pena investir alguns dólares por mês, porque eu uso demais o negócio, então, aquilo, me economiza tempo de gerenciamento, e, e, e já virou um hábito, meu, né, então, a partir do momento que virou um hábito, eu, pra mim, é um investimento válido de fazer, porque também não adianta você, usar, uma ferramenta esporadicamente, é, a ponto de, toda vez que você vai usá-la, você tem que lembrar como é que faz, aí não fica produtivo, mas se você já tá usando a versão gratuita com uma certa frequência, opa, aí realmente vale, vale a pena, o próprio SEO Monitor que a gente usa muito, com certeza, vale, é, investir numa versão que eu possa pôr mais palavras sabes, né, a gente que usa muito, trabalha muito o SEO do blog, é, vira e mexe, eu vejo grandes oportunidades que, que, que o SEO Monitor me aponta, Pois bem, pessoal, comi quase que todo o tempo, acho que tem ainda um, uns, uns cinco minutos aí, pra, pra gente, responder perguntas, perguntas, temos perguntas, podem, podem fazer a pergunta, enquanto isso, eu queria só passar um recado, quando eu, é, desligar aqui o chat, vocês vão ver uma, uma, uma pesquisinha, né, então peço que vocês avaliem, se, se foi útil, ou se não foi, é, vamos lá, legal, o pessoal tá falando que vai testar todas, e, e aqui, tô recebendo um recado, aqui no meu ponto, avisa a todos que participaram, que, diga lá, Clarinha, olha só, vão concorrer a dois ingressos, pro Fórum E-Commerce Brasil, que é, onde todos os, gestores de e-commerce, né, se, se encontram, é, muito legal, é, é, vai ser em agosto, beleza, olha só, hein, parece que aquelas propagandas, você ainda leva, é, pessoal, temos aí, mais alguns minutinhos, pra, pra perguntas, podem colocar as perguntas, eu, por enquanto, não tô visualizando, cadê, cadê, será que tô com algum bug aqui, ninguém tem pergunta, não é possível, ah, aqui está, minha coisa, ah, ah, como faço pra ter esse material, Jonas, vai, a gente vai disponibilizar, mas é claro, me, me, diz aí mais ou menos, como é que o pessoal vai ter acesso a essa, a essa, a, opa, a essa apresentação, vou em slides, acho que, esse botãozinho, aba nexus, na aba nexus, nada como ser iniciante aqui do negócio, slides, gerenciar mídias, slides, para downloads, ó, pessoal, para quem não aparece aí, na aba nexus, dá um refresh na tela, mas enfim, ó, aqui no, último slide, aqui é o, é o post, né, que eu, que eu citei, tem coisas bem úteis, mas enfim, anotem esse e-mail aqui, quem não conseguir, a, é, baixar aí, a, os slides, eu, depois mando, só mandar o e-mail, que eu mando, é, que eu retorno com, com, com o PDF, ó, temos uma pergunta aqui, é, é legal, usar, o, não o chat, aí, usar, a, a, a ferramentinha de, de pergunta, porque senão fica meio perdido aqui, sobre o banner, snack, ah, tá aqui, peraí, agora já chegaram algumas perguntinhas, qual a ferramenta gratuita de live chat, você recomenda? Zopin e Zendesk, são boas? Eu recomendo a Zopin, tá inclusive lá no nosso post, porque a Zopin, ela já começa gratuita, e ela tem muita, muita funcionalidade legal, a Zendesk, eu acho que você não tem gratuita, é, a versão inicial, a Zendesk é mais poderosa, né, a Zendesk tem toda uma, uma parte de CRM, muito, muito forte, é, mas, eu começaria com a Zopin, e lembrando, Rafael, se não tiver, a parte mais importante do chat, é quem opera, né, muitas vezes o cara põe uma, uma ferramenta maravilhosa, e, e não tem, sequer uma, o atendente faz ali, três horas, e, 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 e depois causa uma frustração terrível, em quem vai, é, fazer pergunta, conhece alguma ferramenta para validação de lista de e-mail? Olha, normalmente as, as ferramentas pagas, elas, elas, elas corrigem, é, e-mails errados, é, agora, no site, Fábio, já que você lida com e-mail, tem uma, MX Toolbox, que é muito bom você se cadastrar gratuitamente, é, que ele diz, por exemplo, se o teu servidor está em algum blacklist, é, então, ele já valida se você, caiu na, na, na malha preta, né, deu uma escorregada, ah, com relação, a, enfim, alguém te denunciou como spammer, enfim, às vezes pode acontecer com as melhores famílias. Juliana, sobre o Banner Snack, ele serve também para fazer e-mail marketing? Não, ele é especializado em banner mesmo. Ah, para e-mail marketing, mas eu acho que não tem plano gratuito, tinha uns caras, faz tempo que eu não vejo, chamado, tem plateria, né, é, aí, tem plateria.com.br, precisa ver se eles existem ainda. Você conhece alguma ferramenta para a versão? Já foi, Juliana, Paulo Miranda, é possível utilizar tudo no, no Wix? Olha, o Wix, eu, eu só conheço, assim, superficialmente como, ferramenta para, para se fazer sites, né, então, não sei te dizer, assim, as últimas ferramentas que eu falei, sim, Banner, é, mas, é, acho que de teste de velocidade também, tem que, tem que testar para ver. O Wix é uma plataforma, para e-commerce eu não conheço, e também, eu acho que tem muitas outras mais parrudas aí, para, para, para você utilizar do que, do que a versão do Wix. alguma ferramenta de criação de e-mail marketing, tipo o Banner Snack, não, até respondi para a Juliana, não, não conheço, eu só conheço uns caras que, que é chamado, templateria.com.br, que eles, eles, tinham templates mais ou menos prontos, enfim, eles eram especializados nisso. Esse vídeo será, disponibilizado em algum canal? Sim, acho que na própria e-commerce Brasil, eu acho assim, para essas informações, que eu, aí infelizmente, não estou conseguindo, devolver para vocês, a gente manda um e-mail, com o link, enfim, a gente tem o e-mail, de todo mundo que participou aqui, e vocês não vão ficar sem gravação, ou, o pdf da apresentação. Poderia falar um pouco, resumidamente, do Celebite, perdi o início da aula, olha, o Celebite, nem é muito o foco aqui, da nossa, da nossa apresentação, porque a gente falou, esses aqui, você tem que ter, mas, assim, rapidamente, o Celebite, você, você se cadastra lá, na e-bit.com.br, na parte, tem lá o link, é, é um selo que dá confiança, para o consumidor, além de, para o logista, ser muito interessante, porque toda avaliação, que o, que o, o internauta faz, você recebe, então, é como se você tivesse, uma menininha ali, na porta da loja, o senhor foi bem atendido, o senhor gostou, do que viu, do portfólio, e, 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 e depois você recebe isso, então, ajuda muitos lojistas, a fazerem acertos, nas lojas, além de passar confiança, e, aumentar a conversão, né, da, da loja. você acha, que o, seja online, é uma plataforma boa, você conhece? Não conheço, é, estou montando meu e-commerce, você tem alguma dica, para a escolha de plataforma? Olha, a dica que eu posso te dar, é, eu escrevi um post, bem aprofundado disso, no, no, no profissional de e-commerce, deixa eu ver se rapidamente eu consigo, estou estourando aqui o meu tempo, mas, vamos ver aqui se eu, consigo, é, onde, eu não indico, Rafael, a melhor loja, mas eu, eu, eu te dou uma receita, assim, que, com certeza, você seguindo, você vai fazer uma boa escolha, né, então, meio ousado falar isso, mas, eu, boto fé que, é, você vai conseguir, evitar a maioria das, das armadilhas, é, o nome do post é, como escolher a melhor plataforma, para a sua operação, eu vou deixar o link aqui no, no chat, é, então, depois dê uma olhadinha, e, resumidamente, eu falo que você tem que analisar o custo, fase da sua loja, funcionalidade que você quer, e, o suporte que você quer ter, que vai ter, dessa plataforma, você avalia, avaliando, como é que você está em cada uma dessas coisas, você consegue, é, fazer uma, um filtro, para, para melhor, escolher a sua plataforma, aproveitando o tema da aula, você acha possível, gerenciar um e-commerce, utilizando, apenas, ferramentas grátis, eu acredito, olha, hoje, a gente tem plataformas, boas, não vou fazer comercial aqui, mas, que já começam, gratuitas, é, sim, eu acho que, e conheço gente, que começou, é, gratuitamente, foi crescendo, foi migrando de plano, e, a própria Netshoes, pouca gente sabe, mas, ela começou, é, no Qualivilas, que era um portalzinho, do Banco Real, chulepa, né, com perdão da palavra, e foi migrando, foi, foi depois para Fast Commerce, que aí, pagava um pouquinho por mês, aí, foi para, acho que, queda, na época, enfim, e hoje, está em uma plataforma de milhões, tudo bem, estamos em outra época, sim, mas, a gente tem, por outro lado, tem muitas plataformas legais, que já tem as funcionalidades básicas, começando do gratuito, eu acredito, que você pode começar, com ferramenta grátis, mas, fazendo bem feito, em pouco tempo, você vai ter que migrar, para soluções, pagas. Gente, já estourei dez minutos, ficaram algumas perguntas, mas, enfim, vocês têm o meu e-mail, vou, vou pôr na tela, aqui, de novo, muito obrigado, por, dedicarem aí, um tempo, para essa palestra, espero, sinceramente, que ela tenha sido útil, eu sou um colecionador, de boas ferramentas, e, e a ideia, é, pegar esse post, que eu falei para vocês, e sempre, e atualizando, com, ferramentas legais, tá bom, um bom final, de expediente, para todos, e um bom descanso, e até a próxima, pessoal, e não esqueçam, né, quando a hora, que eu, apertar o x, aqui, deem o feedback, né, sincero, se foi legal, aí, para vocês, abraço a todos, pessoal, tchau, 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 Obrigado.